Posso falar o que eu acho que é o caminho, talvez? Aí vira uma ideia, vamos ver se você escolhe isso. A internet, saca? Eu vejo a internet como o futuro disso. É muito raro, você tem no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande pra caramba, que é um dos centros culturais do Brasil, dois cinemas que passam filmes, o Instituto Moreira Salles e o Estação, de grande porte para o pequeno porte, entende? A gente quer pequeno porte, mas é grande porte dentro do pequeno porte. Vamos falar de coisa, vamos falar de coisa. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tem as mesmas funções que o iPod, essa é a sua TechPix e DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. São sete equipamentos digitais por menos de um real por...